Fala meu rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês cachês de cantores de Piseiro parte 3 Algumas pessoas estavam pedindo e hoje chegou o grande dia Dessa vez eu vou mostrar pra vocês o cachê dos cantores Vitor Fernandes, Marcinho Sensação, João Gomes, Priscila Sena e Luca Bess Esse cachê são de acordo com um dos valores aí que eles vão cantar em uma prefeitura E eu vou deixar também aqui o site das informações pra vocês de lá E daquela velha conferida Mas antes de eu mostrar esse conteúdo pra vocês Eu gostaria de deixar um trechinho da nova música do cantor Léo Maroni Léo que cantava ao lado de Simone e Simaria Logo ali quando elas se separaram de cantar com Frank Aguiar Ele levou aí um tempo fora da música e agora está voltando aí com os lançamentos Eu vou deixar um trechinho da nova música dele aqui pra vocês darem uma observada Jogando pedra na lua Tá bebendo algo e dormindo na rua Tá odiando quem não quer mais amar Pois é rapaziada, esse aí é Léo Maroni Como eu citei anteriormente ele cantava com Simone e Simaria Logo ali quando elas se separaram de Frank Aguiar alguns tempos atrás Bom, eu vou deixar o link da música dele aqui na descrição pra vocês E dar uma velha conferida Como eu falei pra vocês dessa vez Vamos falar do cachê dos cantores de Piseiro Antes do meu dia do conteúdo eu gosto de deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês É que quando eu trago vídeo envolvendo valores Esse é um tipo de conteúdo que eu não gosto muito de trazer Porém como vocês aí gostam de que eu traga valores de cantores e tudo mais Eu pego e trago aqui no canal porque é vocês que ditam a regra É vocês que consomem aí nossos conteúdos Então eu gostaria de deixar uma coisa bem clara aqui Que eu vou deixar o link na descrição de onde eu tirei Ou seja, da fonte Mas esses valores foram todos tirados aí do diário oficial E aqui rapaziada no site o UOL fala assim Durante os festejos juninos A Secretaria Municipal de Educação de Bom Conselho do Interior do Pernambuco Vai pagar cerca de 1 milhão e 120 mil reais Para vários cantores se apresentarem no município E o maior cachê vai para o cantor João Gomes Eu vou deixar um pouco aqui da reportagem falando sobre os cachês pra vocês Para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto Que eu quero pontuar algumas situações Vejam O primeiro cachê que eu vou mostrar pra vocês É de Macinho Sensação Macinho que é natural da cidade de Pilões, na Paraíba Começou a despontar no cenário musical em 2021 com a música Rolê Consequentemente vieram outros sucessos Como por exemplo a música Viela, Ameaça, Parada Louca Eu Vou Descer no Sim e Revoada no Colchão Na atualidade ele é um dos maiores cantores do destino E o cachê do cantor na cidade de Bom Conselho vai custar 200 mil reais O outro cachê do cantor Vitor Fernandes Ele que é de Petrolina no Pernambuco foi um dos primeiros cantores a se destacar nessa nova geração do Piseiro Uma das primeiras músicas do cantor a se destacar foi a faixa Bebe Vem Me Procurar Logo depois vieram as outras músicas como por exemplo Vou Te Amar, Roxinho, Sofri Por Morena, Acaso, Vou Falar Que Não Quero E por último, Saudade e Solidão O cachê do cantor vai custar 200 mil reais O mesmo cachê de Massinho Sensação E aí, quem vocês acham que vale mais, Massinho Sensação ou Vitor Fernandes? Se esse evento fosse na sua cidade e você que estivesse promovendo Você pagaria a Vitor Fernandes ou Massinho Sensação? Deixe aqui embaixo nos comentários E o outro cantor é João Gomes Como vocês sabem, João Gomes é da cidade de Serrita, no Pernambuco E hoje, sem sombra de dúvida, ele é um dos maiores fenômenos da música nordestina E o cachê do cantor vai custar 350 mil reais O maior cachê do evento E aí, vocês acham que João Gomes merece esse valor mesmo? Qual a opinião de vocês, hein? Deixe aqui embaixo nos comentários também E outro cachê que chama bastante atenção também é da cantora Priscila Sena Como vocês sabem, ela é uma das grandes cantoras do cenário do nordestino Mais precisamente, da música brega Priscila Sena também que se destacou recentemente com a música Alvejante Ao lado de Zé Vaqueiro E o cachê da cantora vai custar 120 mil reais Vocês acham que Priscila Sena vale mesmo esse valor? Qual a sua opinião? Deixe aqui embaixo nos comentários E por último, é o cachê do cantor Luca Bess Ele que trabalhava com o nosso eterno Gabriel Diniz E hoje ele vem se destacando em algumas capitais nordestina E o cachê do cantor vai custar 50 mil reais Se você estivesse promovendo um evento Você levaria o cantor Luca Bess por 50 mil reais? Vocês acham pouco ou acham muito? Qual a sua opinião? Deixe aqui embaixo nos comentários Pois é, rapaziada Como vocês viram aí O maior cachê vai para João Gomes no valor de 350 mil reais Vocês viram também que o cachê de Vitor Fernandes e Macio Sensação Ambos vai custar 200 mil reais Ah, eu posso colocar no título Ah, esse é um valor absurdo, cara Mas eu acredito que não seja absurdo Por exemplo, o cara que nem Macio Sensação O cara batalhou pra caramba pra estar onde está hoje João Gomes, por exemplo A mesma forma Aí vem Vitor Fernandes Então assim, são valores muito merecidos Vocês vão ver que, por exemplo Agora, nessa época de São João Os cachê desses cantores de piseiro e de forró Vão valorizar muito Até porque eles são muito perdidos E afinal, os caras estão vivendo aí Um dos melhores momentos de sua carreira Participando de inúmeros programas de televisão Como eu já trouxe pra vocês uma tabela Falando de alguns valores Alguns tempos atrás aqui De cantores de forró Que digamos que não está tão na mídia Como Macio Sensação Vitor Fernandes e João Gomes Esse valor desses cantores ainda está baixo Comparado a esses cantores Mas enfim, o que é que vocês acharam disso aí mesmo, hein? Outra coisa que eu gostaria de deixar claro pra vocês Como vocês viram, algum tempo atrás aí Eu trouxe falando que o cachê de João Gomes Estava valendo 400 mil reais Algumas pessoas duvidaram Aí dá pra você perceber que realmente Está custando 400 mil reais Por exemplo, nessa cidade aqui de Bom Jardim, né? Ou é Bom Jesus Na cidade de De Bom Conselho Desculpa, tá, gente? Na cidade de Bom Conselho Vai custar 350 mil reais Daí dá pra você fazer uma média Que vai variar muito 300, 350, 400 mil reais Eu acho muito interessante aí Esse negócio de logística, de valores Mas enfim, rapaziada O que é que vocês acham disso mesmo, hein? Deixe aqui embaixo nos comentários Porque o seu comentário é super importante Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por vocês assistirem até aqui Vou lembrar pra vocês que o link da música de Léo Maroni Está aqui na descrição, beleza? Um abraço e até qualquer momento Tamo junto Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma